Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Friday Night Funk. Hoje eu trago pra vocês um mod Friday Night Funk vs. Torch, só que desta vez esse é o remaster dele. É isso aí, galera. Vocês não escutaram errado. Alguém fez um remaster desse jogo aqui, mudou as texturas. O jogo tá mais HD, tá mais bonitinho, tá um pouco mais cartunizado, mais legalzinho, mais bonito pros seus olhos. Já podemos ver aqui que a tela de início do jogo tá diferente. A gente tem aqui Friday Night Funk vs. Torch Remastered, o fundo tá diferente, temos o Torch, agora não temos mais a girlfriend dançando. Temos ali o Torch fazendo assim, e tem France Engine Cube King, tá diferente também. Vamos lá começar isso aqui pra ver como é que vai ser. Que Dev Engine está desatualizada, eu não quero saber disso aqui, e eu também acho que não tem outra atualização, então tem essa atualização. Vamos ver aqui os Optimus primeiramente, vamos ver que tem aqui no Optimus, deve atacar, claro. Novo Input também, muito bom. Nossa, eu vou deixar Upscroll, pra deixar um pouco mais difícil. Eterna Mode. Não sei o que é Eterna Mode, vou deixar desativado. Tem uma coisa aqui no Options. No Options tem um negócio de... Ah, tem aqui ó, o Offset. Eu vou deixar o Offset, galera, desligado. Temos aqui o Tutorial e Torch, com a música Norway e Chord Bot. Ó, vamo lá então, vamo no Hard, galera, vamo no Hard, pra ver se eu consigo passar isso aqui de primeira. Que eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu sou bom nesse jogo, que eu preciso decidir pra poder passar o Torch de primeira. Tá aí, galera, começou. Temos ali o... Tá, tá muito mais HD, velho, olha o fundo. Ok. Então prepara. E aí, tá travando. Não, tá travando. Tá. O jogo tá dando uma queda de frame muito alto, mas o jogo tá rodando fluido. Ok, parou. Ok. Muita gente reclamou que eu falo durante as mãos, só que eu tenho que comentar, né, galera? É muito comentado. Ok. Ok. Eu lembro disso aqui, velho, nossa energia. Vamos lá. Ok. Uma música muito boa, velho. E eu sou bom também, esse jogo. Eu acho, velho. Acabou. Mano, uma coisa que eu não gosto desse monte, que ele é muito curto, ele acaba. Esse que é o problema. Porque o mod é muito bem feito, velho. As charts também são muito bem feitas. Elas são muito parecidas com a música. Ok, começou. Ai, meu Deus. Tá travando um pouco. Ok. Foi aí, meu Deus do céu. É o It, velho. Tá ligado? É o It. Eu tô jogando no robô. Ok. Consenta, Davi. Vai. Sem espumar. Eu não vou espumar. Eu não vou espumar. Não vou espumar que nem aquele meu outro vídeo. Isso. Vai. Ai, meu Deus. Agora ela começou totalmente estranha. Por que eu vou ficar estranha? Acabou. Acabou. Ah, mano. Eu queria que tivesse mais, velho. Acabou já. Eu quero ver se eu consigo conseguir um perfect. Olha a segunda música. Porque ela até que é bem fácil até. Tive uma ideia. Eu vou diminuir a note speed. Pra ver se eu consigo passar. Vou deixar em 1.8. Talvez aqui deixe um pouquinho mais fácil de conseguir um perfect. Vamos lá. Eu já consigo passar, hein, galera. Ah, eu tô travando o jogo. Morri por causa do lag, velho. Mano, o pior com esses jogos é o lag. Do nada, velho. Porque o jogo laga. Daí a inteligência artificial do inimigo, ele erra. Porque o jogo travou. Então ele não acertou na teoria. Então eu erro. Porque ele não erra. Ele não perde. Eu perco. Não faz sentido. Ele perde e eu pronto ponto. Como assim? Vamos lá. Hora de travar, meu. Ah, não dá pra jogar assim, velho. Ah, meu Deus do céu. Alguém ajuda. Não dá pra jogar, cara. Ah, tá travando na tela de game over. Meu Deus do céu, cara. Para de travar. Não dá pra jogar, cara. Ah, não dá pra jogar. Desisto, desisto. Travou. Tá travando o PC todo, velho. Não sei fechar o jogo. Ai, fechei. Ai, mano. O jogo voltou. Como assim, velho? Mas, galera. Esse foi o vídeo. Eu não sei o que aconteceu. Ele bugou tudo. Fou tudo afogado. Mas, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva e ative. Se não for se não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Bati minha mão na mesa, machucou. Mas, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de vocês. Valeu, falou e fui!